Será que pra gente aprender, basta treinar, treinar, repetir, repetir? Será que pra gente aprender realmente a gente tem que repetir, 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 treina, treina? Quanto mais você treina e repete aquele conteúdo novo, aquilo que você quer aprender, mais você vai aprender? Será que é uma relação direta? Quanto mais eu treino, mais eu repito, mais eu aprendo? Eu sou a doutora Paula Lemes e eu vim aqui no vídeo de hoje falar a respeito da repetição e o que essa repetição faz na nossa aprendizagem. Essa é uma questão chave, é uma questão principal, é uma das bases da aprendizagem que o nosso cérebro aprende por repetição. Isso é sim verdade, de acordo com a neurociência. Quanto mais a gente repete, mais a gente aprende. Mas tem uma questão, dependendo da forma que você faz, da forma que você repete, se você tá lendo, se você tá escutando, se você está experimentando uma situação nova, dependendo do jeito que você faz essa repetição, pode ser que o seu cérebro entre em estresse. Ou seja, ele cansa, entra em exaustão, ele não quer saber daquele conteúdo mais. Então repetir, 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 muitas vezes é exaustivo por si só. É o famoso decoreba lá de quando a gente era criança e tem crianças que ainda usam essa estratégia. Repetir, repetir, repetir. Sem estratégias certas pra aprender, é justamente o famoso decoreba. Eu decoro, decoro, repito, repito. Qual que é o problema disso? Muitas vezes, esse conteúdo vai ficar na sua memória de curto prazo. O que é memória de curto prazo? É uma memória que você fica por pouco tempo, no máximo até a prova que você precisa fazer, no máximo até o trabalho que você precisa apresentar. Aí você se recorda muito bem, porque você repetiu, 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 tá ali, fresquinho na memória. Mas na hora que você precisa recuperar da sua memória de longo prazo, ou seja, passou um tempo da prova, virou o ano seguinte, você já não lembra de mais nada. Isso é algo que acontece muito com crianças, adolescentes, principalmente os estudantes universitários. Eu já trabalhei com estudantes universitários e a principal queixa era, Aí eu estudo, eu passo a noite na véspera de prova estudando, eu viro a noite, não durmo, sai bem na prova. No semestre seguinte, no período seguinte, eu já não lembro de mais nada. Então não houve uma aprendizagem significativa. Porque a pessoa treinou, treinou, repetiu, teve contato ali com o conteúdo por algumas vezes, muitas vezes de uma forma chata, maçante, cansativa. Muitas vezes fica só grifando, ou então fica lendo, lê de novo, lê de novo, aí vai dando aquele sono, aquele cansaço, tem que tomar café, tem que tomar coca pra conseguir ficar acordado, energético. E vai virando uma bola de neve de problemas, de cansaço, de estresse. E todo final de semestre é sempre a mesma queixa dos estudantes. A ansiedade e o estresse é lá em cima, alguns sintomas depressivos aparecem, e aí a aprendizagem desanda nessas horas, né? Não dá certo, não funciona. Eu vim aqui no vídeo de hoje, então, saber se você tem usado essa estratégia da Decoreba. Memória de curto prazo, treina, treina, repete, repete. Mês que vem, ano que vem, já não tô lembrando de mais nada. Isso acontece por aí, ou você conhece alguém que faz essa estratégia puramente pra aprender, não tem mais nenhuma estratégia, só repete, repete, treina, treina e ponto final. Deixa aqui seu comentário aqui embaixo do vídeo, eu quero saber de você, se você tem vivido essa experiência aí na hora de aprender. Muito obrigada.